Olá amigos do YouTube, bom estar aqui para vocês mais um vídeo de Blaze of Dream e hoje vamos utilizar uma espada especial aqui que eu desbloqueei recentemente no jogo que é a Guardião, ela tem poderes bem interessantes que ajudam no gameplay de começo você já tem o Coração de Ferro, que você ganha um coração extra temporário vai te ajudar bastante no começo do gameplay, melhorando ela ao máximo você vai ter o Pulo Duplo que você pode pular duas vezes, olha que legal, isso pode ajudar naquele momento ali você está no sufoco, quase caindo em algum lugar e também tem o Pulo Duplo 2, que além de você pular duas vezes você atrai as moedas olha que legal, já melhorei ela ao máximo, vamos lá então aqui para o gameplay com essa espada para lá de especial, ver se realmente ela vai ajudar a gente na partida olha que legal, quatro corações lá em cima, o meu normal são três vamos usar aqui, vamos pular para baixo aqui e beleza olha só que bacana aqui, agora dá para dar o Pulo Duplo vocês viram ali que eu pulei cara, duas vezes e também atrair as moedas para mim quando eu estava dando Pulo Duplo, muito legal além da espada ter um visual muito bonito, ela também conta com esses poderes aí que realmente ajudam no gameplay, então é uma espada que eu recomendo para vocês eu não precisei adquirir ela, ela veio num baú para mim mas se ela aparecer para você estar adquirindo, dá uma olhada aí que pode ser interessante para você deixa aí no campo dos comentários o que você achou dessa espada você curtiu ela, você já tem ela na sua coleção você usa ela e caraca, os caras me deram ali uma cacetada vocês podem ver que o coraçãozinho dura bastante, é um temporário que é bastante tempo pode olhar ali na esquerda da tela que está ainda o coraçãozinho está na metade do tempo aquilo ali é o tempo que ele vai durar cara então se eu não tivesse batido ali, se aquele inimigo não tivesse me causado dano eu ainda estaria com o quarto coração tanto que ele ainda está aparecendo ali, o quarto coração, só que está apagado bem interessante então aí, esse recurso dessa espada me surpreendeu bastante está entre os melhores poderes que eu já vi até agora porque é um poder bem variado a maioria das espadas, quando você melhora ela ela só fica com mais do mesmo poder normal dela tipo, ah, essa espada joga tantos orbs aí você melhora, ela joga mais orbs por segundo alguma coisa do tipo essa não, ela tem vários poderes diferenciados é uma coisa bem interessante pois assim acaba te ajudando de bastante maneiras diferentes deixa eu dar um pulo duplo aqui para vocês verem deixa eu só pegar isso aqui, isso aqui, pá só não posso dar bobeada, né? espera um pouquinho, eita, agora eu já dei ali um pulo e aí ele já contou e não esqueça mesmo de deixar o seu gostei, viu? curte os vídeos de Blaze of Green, quer mais frequência do jogo no canal aproveita e deixa seu joinha aí agora, embaixo do vídeo é muito importante mesmo para dar aquele apoio muito forte aqui na série do jogo compartilha também nas suas redes sociais agradeço muito se você puder fazer isso destruir ali aquele cristal para dar bastante pontuação para a gente e não esqueça de me acompanhar nas redes sociais meu Twitter, Instagram e Facebook estão aqui embaixo na descrição do vídeo e olha que legal o pulo duplo que a gente pode dar olha que legal, dá um pulo bem mais alto só que agora eu não sei se o pulo duplo foi por causa da espada ou foi por causa das asas que a gente tem aqui no momento, né? agora que saiu as asas ali eu vou tentar pular de novo duas vezes, ó, uma, duas vezes legal, hein? vamos acertar aqui o gigantão, beleza pegar o mago, vamos resgatar aqui um ser de Brin bacana, hein galera? muito legal mesmo a espada, recomendo para vocês era isso, queria mostrar dela para vocês hoje aqui em vídeo espero que vocês tenham curtido esse gameplay tenham curtido a espada também e é isso aí galera, eu vou ficando por aqui um grande abração a todos e até o próximo vídeo fui!